Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica Especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a hora de falarmos do Objetivo 14, Vida na Água. Ele busca a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Embora o planeta seja chamado de Planeta Terra, talvez o mais apropriado fosse chamá-lo de Planeta Oceano, ou Planeta Água, tanto pela sua dimensão quanto importância. Afinal, os oceanos cobrem 3 quartos da superfície terrestre, contém 97% da água da Terra e representam 99% do espaço vivo no planeta, se medido em volume. Neles, há cerca de 200 mil espécies identificadas. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas dependem dos recursos marinhos e costeiros para sua subsistência, e dessas, mais de 200 milhões de pessoas são empregadas, direta ou indiretamente, pela pescaria marítima. Apesar de sua importância, a relação do homem com o oceano e a sua biodiversidade não vem sendo feita de maneira sustentável. Até 40% dos oceanos mundiais são fortemente afetados por atividades humanas, incluindo poluição, pesca predatória e perda de hábitats costeiros. Os subsídios à pesca, por exemplo, estão contribuindo para o esgotamento rápido de muitas espécies de peixes, e estão impedindo os esforços para salvar e restaurar a pesca global e os empregos a ela relacionados, fazendo com que as pescarias oceânicas gerem por ano 50 bilhões de dólares a menos do que poderiam gerar. O ODS-14 almeja assegurar oceanos saudáveis e produtivos por meio de iniciativas como o fim da pesca ilegal, a proteção e restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, a implementação de planos de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo e a minimização e enfrentamento dos impactos da acidificação dos oceanos. Para isso, é fundamental a cooperação técnica e científica, que envolve o aumento do conhecimento científico, o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha. O sucesso na conservação dos oceanos ajudará até mesmo no combate ao aquecimento global, pois eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por humanos. Em 2017, as tendências globais apontam para a deterioração contínua das águas costeiras, devido à poluição e à eutrofização, que nada mais é do que a presença de nutrientes excessivos na água, frequentemente resultantes do escoamento da terra, que causa o crescimento denso de plantas e, consequentemente, a morte da vida animal por falta de oxigênio. Dos 63 grandes ecossistemas marinhos avaliados no âmbito do Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças, 16% dos ecossistemas estão nas categorias de risco alto ou mais alto para a eutrofização costeira. Então temos que agir imediatamente! Ficamos por aqui! Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima!